Bom dia a todos, obrigado de novo, Vivi, pela oportunidade de estar compartilhando conhecimento, que eu acho que é isso que vai engrandecer todo mundo. Antes até de falar e explicar um pouco sobre esse título, crie clientes, essa crise é uma jornada para a experiência do consumidor. Todo mundo conhece o E-Fácil? Eu acho que pelo menos esse último que fez o comentário deve conhecer. O E-Fácil é uma empresa do Grupo Martins, o Atacar Distribuidor. O grupo tem 63 anos, o E-Fácil começou a atuar lá em setembro de 2000. O grupo como um todo tem aí uma frota própria de 1.200 caminhões, 500 distribuição, com faturamento, o último divulgado, de 4,7 bi. E sobre mim, a Vivi já me apresentou, trabalho no E-Commerce desde 2008, lá no E-Fácil. Hoje estou lá como responsável pela experiência do cliente dentro do E-Fácil, sendo a voz do consumidor. Sou administrador de formação, com mestrado e MBA também em administração. Mas o primeiro ponto, pegando o título da nossa conversa hoje, Crie Clientes, tem algumas coincidências do nosso idioma, e de todos os idiomas, que ajudam em alguns pontos. E a primeira, esse verbo criar, criar clientes. Se a gente for no dicionário, a gente vê dois eixos, dois grandes eixos que interessam aqui para nós de criar. O primeiro, levando ali que criar, deixa eu voltar aqui, criar é conceber, passar a ter como resultado do próprio esforço, do esforço próprio. E isso nos remete muito à primeira engrenagem que é necessária para todos os negócios, que são clientes novos. Nesses momentos de crise, a gente tem que criar novos clientes, ir atrás de novos clientes, tirar o S da crise lá, e passar realmente a buscar processos, otimizar processos, para a gente conseguir sobreviver. E o segundo eixo que vai nos remeter a clientes antigos, clientes que já fazem parte da nossa base, que vem também do criar, é o criar como garantir a sobrevivência, sustentar. Então, são essas duas engrenagens, dentre várias dos nossos negócios, que a gente, nesses momentos de crise, a gente precisa criar. A gente precisa sim ir atrás de clientes novos, mas a gente precisa também manter e sustentar aqueles clientes que já são parte da nossa base. Leandro, só um minutinho de licença. Pessoal que está em pé aí atrás, eu tenho cadeiras vazias de forma intercalada. Aqui na frente, por favor, sentem-se. Eu fico preocupada por causa do desconforto quando eu vejo vocês de pé. Obrigada. Obrigada, Leandro. E, já aproveitando a deixa da Vivi, hoje a gente tem que preocupar muito mais com os nossos clientes do que a gente preocupava. A gente preocupava lá no início que no site era só usabilidade e que depois passou pela experiência. Então, o que a Vivi está preocupada aqui é com a experiência dos clientes dela nesse evento, de vir para o evento e ficar em pé, sendo que tem cadeira sobrando. Mas a gente ainda precisa, principalmente nesses momentos, dar um passo a mais. Experiência do cliente quer dizer que o cliente já me conhece. Ele já é cliente meu, já teve interação comigo. Mas como que eu vou tratar aqueles potenciais clientes que sequer me conhecem? Como que eles chegam na minha loja? Como que eles ficam sabendo de mim? É aí que a gente passa a falar da jornada do consumidor. Quais são os passos que esse cliente chega, que conduz ele até a minha loja? Então, é sobre esses dois temas que a gente vai tratar aqui. Como a gente conseguir tentar trazer cliente novo e como a gente manter esses clientes conhecendo a jornada do consumidor. E a gente tem que entender que toda essa jornada, um consumidor vai atrás de alguma loja para suprir uma necessidade que ele tem. E o primeiro ponto, que as necessidades de compra, 80% delas são necessidades não racionais. O cara está comprando pela emoção, está comprando para atender, sei lá, um propósito de prazer, de prestígio. Quem realmente utiliza todas as funções do smartphone que você tem no bolso? Às vezes eu escolho o smartphone é, de certa forma, lá no íntimo, sei lá, por um prestígio, para pertencer a algum grupo, alguma coisa. Então, as compras, elas vêm para atender uma necessidade. E eu preciso conhecer essas necessidades para, a partir daí, a gente conseguir atuar junto aos nossos clientes. E conhecer as necessidades, conhecer nossos clientes, é muito mais do que conhecer a demografia deles. Só com demografia, a gente perde potenciais clientes. Então, aqui tem estudos, tem sempre as referências aí, 40% de todas as compras de produtos para bebês são feitas por domicílios que não têm crianças. Qual que é a necessidade dessa pessoa? O que ela está atendendo? É uma avó que está comprando para presentear? É uma tia? É uma madrinha? É um padrinho? O que é isso? Da mesma forma como buscas de videogame. Quem joga videogame é menino, é molecada, é um homem. Somente 31% das buscas relacionadas a videogames são feitas por homens entre 18 e 34 anos. Então, se eu passo a focar o meu consumidor, o meu potencial consumidor, na jornada que ele tem, nos passos que ele segue, para chegar na minha loja, só com base em demografia, eu estou perdendo espaço. Eu tenho que conhecer a necessidade, o comportamento desse consumidor, para aí sim conseguir atendê-lo melhor. E como que a gente faz isso? fazendo o mapa dessa jornada. Pega cada um de vocês aí, a última compra que vocês fizeram. Não interessa se foi uma compra grande, uma compra pequena. Que espaços que você seguiu até chegar a essa compra? Como que você procurou? Onde você procurou a informação? Como que você chegou até a compra? Isso é a jornada. Nada mais simples de se falar só que difícil de se implementar e de se cumprir. Aqui tem um exemplo do mapa de decisão da TripAdvisor. Um ponto importante disso é a jornada do consumidor. É o consumidor que está em busca de atendimento de uma necessidade. Não é a necessidade da loja. não é a nossa necessidade enquanto empresa, é a necessidade do consumidor. Então, esse ciclo de decisão, ele tem que estar na perspectiva do cliente, na perspectiva do consumidor. E para a TripAdvisor, a perspectiva dele, e aqui, eu sonho, eu planejo, eu compro, eu estou de volta, ela tem que entender que a viagem é, muitas vezes, sim, a realização de um sonho. Ela não é só essa parte aqui, estando lá. Ela é muito mais do que isso. E a partir do momento que a gente consegue entender todo o caminho que o consumidor leva até efetivamente ser meu cliente, eu consigo atuar de uma forma mais personalizada ou mais planejada para influenciar esse cliente. E é um dever nosso, um caminho nosso para criar novos clientes, tentar atuar o quanto antes nesse processo de decisão. Se eu consigo suprir esse cliente de informação, se eu consigo dar subsídios para ele tomar a decisão, no momento realmente de fazer a decisão, com certeza eu vou ser lembrado mais facilmente como uma das opções disso. E a prova está aqui. 51% dos usuários de smartphone falaram que compraram de outra empresa que não aquela que eles estavam planejando, devido às informações que eles receberam dessa empresa. Ou seja, mais da metade das pessoas trocaram a opção de compra somente por causa de informações que estavam disponíveis por esse segundo player. Então isso demonstra as informações e informações válidas para o cliente, não para a loja. Elas sim têm um poder muito forte de persuasão na decisão final do cliente. Nesse momento vocês devem estar alguém pensando mas isso é muito fácil falar, sei lá, apesar de eu não me considerar um dos grandes, mas fazemos parte de um grupo relativamente grande, isso é fácil falar para quem é gente grande. alguém conhece esse senhor aqui? Eu já imaginava. E esse daqui alguém conhece? É! Em termos ortográficos, sim. Esse senhor aqui ele é o Custódio Alves Ferreira, mais conhecido como meu avô e essa é a mercadoria que eu já estava esperando que ninguém conheça. Se alguém conheceu, eu falei, eu tenho parente, ele é de Minas também, eu falei, às vezes tem um parente lá, vai que sobra, né? Isso daqui, principalmente, às vezes, para os mais novos, é um fumo de rolo. Aquele fumo que pega, desfia ele, raspa, faz um cigarrinho de palha. Meu avô, ele vendia fumo de rolo no mercado municipal de Santa Helena de Goiás. Alguém já ouviu falar de Santa Helena de Goiás também? É uma cidade que hoje deve ter 40 mil pessoas, tá? Então, não é uma cidade muito grande. E ele, basicamente, vendia rolo, fumo de rolo. ele conhecia cada cliente dele, como a Vivi falou, de serviço. Ele sabia o que cada cliente comprava, quantos centímetros de rolo, de fumo, a cada tempo, qual dos fumos que cada um gostava, e ele sabia disso da vivência dele, da barriga, esquentando a barriga no balcão dele. O que eu quero falar aqui é, obviamente, um grande, ele, de repente, ele tem mais acesso à tecnologia, ele tem mais acesso a investimento em ferramentas, alguma coisa, como o pequeno, por outro lado, tem muito mais proximidade com o cliente dele. Então, tem vantagens e tem desvantagens dos dois lados. O que a gente precisa, realmente, é criar. De novo, é tirar, nesse momento, tirar o S da crise e criar formas de se conseguir mapear e entender o nosso cliente. Mas como que a gente faz isso? Como que eu vou mapear essa jornada? Como que eu vou conseguir entender melhor o meu cliente? Aqui a gente tem, baseado em uma metodologia desse cara aqui, Phil Winters, tem seis passos que eu vou passar com vocês aqui para tentar falar um pouco do tudo, como fazer esse tudo. E o primeiro passo é isso, pergunte, investigue, pergunte para o seu consumidor, cara, você comprou de mim, principalmente para aquele novo, consumidor novo. E por que do novo? Porque esse consumidor novo, certamente, ele passou por mais processos do que um consumidor recorrente seu. Então, pergunte para ele, cara, como que você chegou até mim? Que espaço você seguiu? Onde que você ouviu falar de mim? Como que você ouviu falar de mim? Como que te fez decidir comprar de mim? Isso, você conseguir capturar o processo antes da sua loja. Dentro da sua loja, você já tem mais informações, você tem seu analítico, você tem um punhado de coisas lá. Junte essas informações e passe a conhecer melhor aquele cliente que está na sua loja. O segundo passo é mapear realmente todo esse processo. Você perguntou se de forma estruturada a gente consegue mapear. Não precisa ser bonitinho, igual do Tripa de Pfizer lá, não. Mas a gente tem que ter. O consumidor, normalmente, meu, passa por isso, faz isso, me pesquisa dessa forma, tal, e colocar isso no papel. Porque estando no papel, a gente consegue visualizar melhor e tomar melhores decisões. E como eu falei, a visão é do consumidor. Então, a gente tem que usar os termos que o consumidor usa. Eu não posso, se eu tenho uma loja de carro, eu não posso falar que o cara vai lá e fazer o teste de usabilidade do carro. Ninguém amanhece e fala, eu vou comprar um carro, hoje eu vou lá fazer o teste de usabilidade do carro. Eu vou fazer o teste drive. Então, da mesma forma que a TripAdvisor, eu estou sonhando, eu estou sonhando com o processo da minha viagem. Eu não estou pesquisando alguma coisa. O segundo, sempre esse ciclo de decisão, como eu falei, a compra, ela vem para atender uma necessidade. Então, esse ciclo de decisão, ele sempre começa com a necessidade. O cliente está comprando alguma coisa para atender uma necessidade. e tudo o que a gente quer é que esse ciclo finalize com uma lembrança principalmente positiva da nossa loja que faça com que ele volte mais para frente. Então, finalize esse ciclo também como lembrança. Agora, o que vai ter aqui no meio? Depende de cada loja, depende de cada segmento, depende de cada empresa. Vai ter empresa que você vai ter teste drive, vai ter outras empresas que você vai ter a instalação desse produto, a montagem desse produto, vai ter empresas que essa montagem é mais importante do que outra. Então, aí é realmente através desses dados que você conseguiu capturar no passo anterior é que você vai entender o consumidor e conseguir montar e elaborar o segundo passo que é o ciclo de decisão. Tendo pesquisado o cliente, montado o ciclo de decisão, a gente precisa de identificar os pontos de contato com os nossos clientes. o que se geralmente chama de touch point, para ficar um termo mais bonito. O cliente, quando ele está pesquisando, ele me pesquisa aonde? Quando ele vai, passa para uma próxima fase de comparação, ele me compara aonde? Quais são os canais que ele utiliza? Ele utiliza mídias sociais, ele utiliza pessoas, ele utiliza um contact center, sei lá, ele utiliza blog, quais são para cada uma daquelas etapas do ciclo de decisão do cliente, os pontos de contato que ele utiliza. A partir desses pontos de contato, utilizando a metodologia que todos esse espaço foi da metodologia do Fio Winters, a gente tem que priorizar esses pontos de contato. Às vezes, eu não tenho condições de utilizar todos. Às vezes, em alguns, eu vou ser mais proativo do que o outro. Então, a metodologia que ele chama é Impact, a metodologia do impacto, que ele fala, eu tenho que definir para cada ponto de contato se eu vou ignorar, se eu vou monitorar o ponto de contato. De repente, tem um fórum lá, eu não consigo ser ativo naquele fórum, eu enquanto empresa, então, vou só monitorar o que ele está falando. Às vezes, eu vou participar desse ponto de contato, como um buscador de preço, por exemplo, eu não consigo controlá-lo, mas eu estou lá participando. Às vezes, eu vou num ponto de contato, ativá-lo, de repente, eu vou criar, como o Best by Ten, eu vou criar um fórum específico para discussão dos meus produtos, e esse fórum, de certa forma, eu não controlo, ele é feito e decidido pelas pessoas que estão lá, mas sou eu que dou toda uma estrutura, uma infra para esse ponto de contato. Ou até mesmo, eu vou controlar o ponto de contato, o meu website, por exemplo, que ali eu detenho todas as informações, todas as regras de negócio, o meu contact center também, que eu detenho todos os processos. Então, identificado todos os pontos de contato, eu tenho que aplicar essa metodologia para priorizá-los. E aí, alguém às vezes pode falar, mas, ignorar? O cliente está utilizando e eu vou simplesmente ignorar, às vezes, algum ponto de contato? Aí eu vou falar que sim. Esse mapa aqui, foi elaborado por Brian Solis, é um mapa das mídias sociais, das redes sociais, que foi atualizado no ano passado. Eu destaquei algumas aqui, cada corzinha dessa, vamos dizer, um conjunto de mídias sociais. Então, só de bater o olho aí, já dá para saber que eu não consigo atuar em tudo. Se eu não consigo atuar em todas, significa que eu vou ter que simplesmente ignorar algumas delas, mas que sejam uma decisão de ignorá-las, uma decisão pensada e planejada e formalizada. eu não vou atuar nessa mídia, por exemplo, eu estou dando o exemplo de mídia, mas qualquer ponto de contato, eu não vou atuar nesse ponto de contato por causa disso, por causa disso. Seja porque ele é irrelevante para mim, seja porque ele é muito dispendioso, ou seja o argumento que internamente você vai defendê-lo. Mas o fato é, vão ter sim pontos de contato que serão ignorados. o próximo passo da metodologia, a gente precisa coreografar esses pontos de contato. E o que quer dizer isso? É justamente definir qual que é o caminho ideal, como que eu vou trazer o consumidor de um ponto de contato para outro ponto de contato que às vezes seja mais relevante ou que traga uma experiência, tanto para o consumidor quanto para mim, um pouco mais elaborada. Mas como? Por exemplo, vamos supor que você mexe com seguro de carro. A pessoa teve um sinistro. Em vez dela ligar lá no 0800, ela entrou no Facebook e falou, tive um sinistro, como que eu faço? Passar a orientação tudo para o cliente via Facebook de um sinistro de carro, convenhamos, não é o melhor lugar para se estar discutindo. Mas não interessa, o cliente começou de lá, o ponto de contato é a escolha do cliente e ele está disponível. Ele começou de lá, então ele ativou o caminho por ali. Mas eu tenho que ter formas e pensar em formas de, a partir do momento que ele entrou nesse ponto de contato e que de repente não é a melhor opção para se tratar e não é a melhor opção, de novo, para ele e não para mim, eu tenho que conduzi-lo para outros pontos de contato. Então, a partir dali, eu vou entrar efetivamente em contato com ele ativamente ou eu vou pedir ele para ir para o contact center por questão de segurança, porque vão ter que ser expostos dados pessoais nesse contato e depois disso eu vou confirmar com ele por e-mail quais são os pontos, o que a gente tratou, como que deve ser feita a vistoria que será feita num lugar físico. Então, os pontos de contato, a coreografia desses pontos é isso. Como, por exemplo, você está no fórum, você está monitorando um fórum, começa a ter alguma discussão que te interessa, você consegue migrar essa discussão ou esse usuário para o seu blog para dar mais informação para ele, informação mais específica, para ele daquela discussão e a partir do blog a gente direciona para o seu site que você vai conseguir fechar o pedido sendo confirmado depois por e-mail. Então, a coreografia dos pontos de contato é isso, é levar o consumidor para aqueles pontos de contato que permitem uma melhor experiência, mesmo que não seja o ponto de contato que ele inicialmente tenha identificado e tenha escolhido para iniciar essa conversa com você. A gente tem que planejar isso para às vezes não se verem situações de e agora, José? Como é que eu faço? E por fim, o sexto passo é monitorar a satisfação dos clientes. Esses cinco primeiros às vezes têm uma tendência para clientes mais novos, mas não, eles são válidos sempre, tanto para cliente antigo quanto para cliente novo, e agora a satisfação do cliente é a satisfação do cliente que no mínimo entrou em contato comigo. E para mim é o mínimo que a gente tem que saber, pelo menos para aqueles que fecharam a compra. Se eu não conseguir medir a satisfação daqueles que não compraram, que às vezes é mais difícil, pelo menos a satisfação daqueles que compraram eu tenho que saber como que está. E uma boa metodologia, e a metodologia que a gente usa é através do Net Promoter Score, o NPS. Todo mundo conhece o NPS? Não conhece? Sim? O NPS, então, basicamente, ele tem uma pergunta, é uma metodologia da Bain Company, com base na experiência, na sua última, com base na sua experiência com essa loja. O quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo seu? O que está por trás disso? Eu não vou recomendar para um amigo meu uma coisa ruim. Aquele amigo mesmo. Não vai lá não, que é saco. Então, é por isso. Para aquele amigo que você pensou aí, o quanto você recomendaria? De zero a dez. De jamais recomendaria para recomendaria sempre, recomendaria totalmente. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. mas saber só isso, às vezes é pouco demais, eu já estou em contato ali com o cliente. Hoje, a gente desce em mais dois níveis. Eu pergunto o porquê e o porquê do porquê. Então, você recomenda sim ou não, independente da nota, os argumentos aqui são os mesmos. Você vai recomendar por quê? Ah, por quê? A característica do site, produto, pagamento, serviço, ou você não vai recomendar por quê? Pelas mesmas coisas. O cliente pode escolher quantas ele quiser e para cada uma delas abre um terceiro nível. Em produto, é pela disponibilidade, pela informação, pela qualidade e assim vai. Aqui, minimamente, eu consigo mensurar como está o meu negócio na visão do cliente e não na visão do que eu acho que o cliente está pensando. e essa metodologia, ele divide os respondentes de acordo com a nota em três segmentos. Detratores, neutros e promotores. 9 e 10, promotor, 7 e 8, neutro, de 6 para baixo, detrator. E o score, a nota, ela é percentual de promotores menos o percentual de detratores. e isso dá uma nota que pode variar de menos 100 até 100. Ou seja, você pega todo mundo que falou bem de você e retira todo mundo que vai descer além de você. Essa é a sua nota. E a partir do momento que eu estou fazendo isso, eu tenho mais subsídios, mais do que suficientes para saber onde que estão os meus problemas. Aqui eu consigo identificar e casos práticos que a gente tem lá. Identificar problemas de logística antes da logística. Na região tal, com transportador tal, pode ir lá que está tendo algum problema. O NPSD nas últimas duas semanas está caindo. Eu não sei o que é. Pode ir lá que tem. Então aqui te dá tanto para o bom quanto para o mal. Te dá subsídios para tomar decisão. E como a gente aplica isso no dia a dia? Aqui tem um exemplo tem uma parte com letras menores aqui, mas o que interessa eu vou traduzindo para vocês. Antes até isso, é a ferramenta que eu utilizo lá de NPS. Eu não preciso ter uma ferramenta paga para medir, para perguntar para o cliente, por exemplo, NPS. Tem um punhado de ferramentas de pesquisa, um e-mail simples, com o Excel na mão, depende do tanto de cliente que tem, que a gente consegue medir e fazer tudo isso. mas lá dentro da nossa ferramenta, eu fiz uma seleção aqui, eu dividi os clientes em dois grupos, top 5 clientes que mais me trouxe faturamento num período, em quantidade, e dos outros. essa divisão, os top 5, então, os 5% do cliente que mais me trouxe faturamento, representa 22% do meu faturamento. Os outros, 95%, então, representa os outros 78% do faturamento. O NPS desses top 5 foi de 60. o NPS dos outros de 62. Essa já é uma tendência, se o cara, ele está comprando um valor maior, a exigência dele pelo meu serviço, ele costuma ser maior mesmo. Uma coisa é eu pagar um negócio, comprei da China, um cabinho de 10 reais, chegou aquele cabinho mais ou menos, beleza, mas eu paguei 5 contos também, o que você quer? Agora, se eu vou lá e compro um cabo mesmo em função de 100 reais, opa, o mínimo que tem que ser, o tato desse cabo tem que ser bom, ele tem que ter uma qualidade superior. Mas aqui, o que mais importa, por exemplo, desses top 5% do cliente, 42% dele, 42 clientes nesse período, 1% do meu faturamento nesse período, foi detrator. Me deu de 0 a 6. O que eu posso fazer para esses clientes? É aqui que está. Então, a informação eu já passo a ter. Como eu vou tratar esses 42 clientes para minimamente pedir desculpa e tentar reverter o porquê dessa má experiência que ele teve comigo? Tentar fazer com que ele volte e que na próxima experiência ele consiga ser um promotor da minha marca. A gente só consegue fazer isso perguntando, medindo. Se a gente não mede, se a gente não pergunta, a gente não sabe o que fazer. Ok? Então, resumindo, como que a gente faz para criar clientes nesse momento difícil para todo mundo? A gente tem que criar, desenvolver aqueles que já estão na minha base e ter um esforço para trazer os novos clientes. E isso eu preciso entendê-los. Entendê-los, eu vou entendê-los com esses seis pontos. Perguntando, elaborando, conhecendo o ciclo de decisão deles, identificando os pontos de contato, priorizando esses pontos de contato, coreografando a utilização desses pontos de contato e depois monitorando a satisfação deles com o contato na minha empresa. Era isso. Obrigado para vocês. Obrigada, Leandro. Estou à disposição. Palmas, pessoal. Leandro. O Leandro, ele é uma das pessoas que eu converso bastante, a gente interage, você está fazendo um negócio aí, essa coisa de detrator, eu sei que você vai atrás, você liga para uma meia dúzia. Eu entro em contato... Você entra em contato com essa turma? Com detratores, eu entro em contato com 100% deles. 100%. Não meia para falar, cara, desculpa, seu produto já foi feito, já foi... Desculpa. 100% dos detratores, eu entro em contato. Você faz esse contato. Eu tenho uma opção dentro da pesquisa, eu não citei ali, mas está lá, porque o cara pode falar, você quer entrar em contato, quer que alguém entre em contato com o seu ou não, independente da nota. Independente da nota. E aí, com esses também, eu entro em contato. Entro em contato para poder fazer. Varia, obviamente, da gravidade, se já foi solucionado ou não. Às vezes, eu só mando um e-mail me desculpando, às vezes, ligam realmente, vai atrás e resolve. Eu vou fazer uma pergunta capciosa. A gente sabe, pessoal, que nós temos, por conta das nossas leis, um certo favoritismo que permite um jeitinho brasileiro ordinário por parte do consumidor. no meio desses detratores, você percebe uma má-fé? Ou não tem? Realmente foi uma falha? Ou é para levar vantagem mesmo que ele quer receber, sei lá, algum tipo de coisa da empresa? Ou não, Leandro? Sempre tem. Eu compartilho, mais ou menos, uma visão do Cabianca. Cabianca, pessoal, só para contextualizar. É o outro também que a gente conversa. Não vou chamar de dinossauro, não, mas vamos chamar da velha guarda do varejo. Ele é o CEO de uma rede de perfumarias do estado do Paraná. Que tem uma visão que aí, Leandro, eu vou deixar compartilhar. Por favor, Leandro. Ele fala que ele tem o sonho dele de processar um cliente. É o sonho dele. Processar um cliente. E, às vezes, tem situações que a gente tem que compartilhar isso. Eu falo, não, cara, esse daí, deixa ele para o pau. Eu quero que ele vá para o pau. Eu estou com um caso lá. Uma pessoa comprou uma televisão. Esse povo da velha guarda é assim, ficou fora da caixa, sabe? Já tem um ano que ela comprou televisão. Com 11 meses, ela entrou em contato. E quer que eu troque, porque a assistência não arrumou, e tal. E está ligando lá direto. Se não trocar, eu vou processar. E não sei o quê. Vocês têm que trocar. Então, tem casos assim que eu falo, deixa processar. Eu ainda não cheguei com a situação de ativamente eu processar o cliente. Mas, obviamente, tem casos que você fala assim, pode ir, cara. Eu tenho, uma das coisas que eu fiz na nossa operação de atendimento, eu tenho um advogado dentro da operação de atendimento. Então, o cara começa, às vezes, engrossar demais, ou os próprios, não é preconceito, mas o próprio advogado, às vezes, começa, não, mas em termos, espera aí, deixa eu transferir essa ligação para o nosso advogado aqui, porque você já trata direto com ele. Depois que eu implantei isso, eu percebi que ajudou bastante. O cara já dá uma, opa, espera aí, agora eu estou falando com uma pessoa que entende. E, geralmente, assim, porque, assim, do nosso lado, obviamente, eu não consigo fazer tudo que o cliente quer, até gostaria, eu gostaria realmente de trocar essa TV um ano depois. Mas, imagina se todas as TVs que eles comprassem de mim, um ano depois eu tivesse que trocar. Verdade. Então, tem casos que realmente, cara, você quer ir, é seu direito, você vai, eu vou apresentar meus argumentos, se o juiz mandar, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer, mas se eu não mandar também, eu não vou fazer. É isso. Perguntas, pessoal, para o Leandro, que a gente tem? Não. Leandro, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar conhecimento no nosso palco. Aqui, mais um mimo para você. Bom, pessoal, obrigada. Adorei isso. A gente vai explorar esse... Oh, desculpa. Desculpa. Leandro, a Martins atende o Brasil inteiro, apesar de estar no Triângulo Mineiro. Apesar de, desculpa. Estar no Triângulo Mineiro, atende... Para entregar no Brasil inteiro, existe algum custo de diferencial para fazer entrega, que seja Nordeste ou é um preço básico? São dois business diferentes. Custo de logística que eu estou querendo dizer. Obviamente, o custo logístico, eu levar uma geladeira de Uberlândia para o Nordeste, ela é diferente de eu levar uma geladeira do Nordeste para o Nordeste. A sede do Martins é Uberlândia, a gente tem depósitos espalhados no Brasil, o EFácio utiliza cinco desses depósitos, então, o EFácio expede mercadorias. a partir de Uberlândia, a partir de Jundiaí, a partir da Bahia, em Camaçari, de João Pessoa e de Manaus. Então, eu tenho regras logísticas que definem por questões de tributo, por questões de custo logístico, por questão de margem de fornecedor, de vários motivos, de onde vai sair. E, obviamente, o custo é diferente. Não se entrega uma geladeira daqui do Sudeste por Nordeste com frete de menos de 150 reais. O que vai ser cobrado do consumidor no caso do B2C, da ponta B2C, é outra história. Eu posso, tem situações em todos os e-commerce, é assim, que eu vou bancar esse frete, como tem situações que eu vou até ganhar dinheiro em cima desse frete. é a regra do mercado, então é o mercado que vai dizer. Isso para o B2C, então o E-Fácil é, ele tem uma política de preço e ele tem uma política de frete. E o E-Fácil, se não o percursor, ele foi uma das primeiras empresas a cobrar frete. O Brasil é um país continental, eu não posso, para não prejudicar o consumidor, oferecer frete grátis no Brasil inteiro, porque não existe frete grátis no Brasil inteiro, como não existe 12 vezes sem juros. Então o E-Fácil cobra juros de parcela. E não existe almoço grátis. E eu não posso, por força de lei, falar que eu estou dando desconto para quem pagar em menos, eu tenho que falar que eu estou cobrando juros. E aí eu tenho muito cliente que liga para mim, mas você está me cobrando juros? Estou. Mas eu não vou pagar juros? Quanto é o preço no meu 100? Quanto é o preço da concorrência? 120. Mas você está me cobrando juros? Estou te oferecendo o preço mais barato? Estou sendo sincero com você, porque é a sinceridade. É isso. Agora, o atacado, o atacado é outro business, outro negócio. O atacado, ele tem pedido mínimo que eu não tenho, então ele não cobra frete. Tem uma determinada região que existe sem frete, porque é entrega por conta de terceiro. Mas, obviamente, o custo, o que eu quero te falar no B2C, o custo, ele é diferente. Como esse custo vai ser repassado ou não para o cliente, em termos de frete que o cliente vai pagar, essa é uma política que ela funciona da mesma forma como funciona da política de preço do produto. Acho que é o jeito mais inteligente, porque essa conta chamada frete faz rumbo, não é, Leandro? E a gente vê operações aí, como o André ontem mostrou aqui, do Ibite, as pessoas revendo o custo, porque isso impacta na rentabilidade total, não só na satisfação do cliente. E essa coisa de que frete precisa ser grátis para vender, você estava no fórum, Leandro? No ano passado, 666. No fórum, a gente juntou no mesmo painel os caras que criaram esse negócio de frete grátis e do 12 vezes... Os culpados. Os culpados, entendeu? Mas que são momentos diferentes. É, a velha guarda da coisa. Quando eu fui fazer um convite para eles, eu falei, vocês têm aí seis meses para vocês pensarem em uma resposta com o que vocês vão falar lá em cima daquele pó. Eu já vou te adiantar uma das perguntas. Quando vocês criaram isso, 20 anos atrás, era necessário, por uma questão de incentivo, que tivesse realmente um frete grátis e que houvesse o mesmo parcelamento que as pessoas encontravam nas lojas físicas. Vocês começaram esse negócio 20 anos atrás. Hoje, isso tem um tremendo impacto nas operações, seja elas pequenas ou grandes. como é que a gente resolve isso para os próximos 20 anos? E aí, a resposta que eles deram foi basicamente essa que o Leandro disse, que é uma questão de estratégia. Vai ter momentos que você vai bancar para alguma região, outras não, ou por produto, ou por uma promoção específica, como disse a Carol aqui, por exemplo, da loja elétrica. Então, é uma questão de estratégia. Não é para ser usado para Deus, todo mundo, seu Raimundo, o tempo todo, ao mesmo tempo agora e para antes de ontem. Bom senso e sabedoria e Excel. Sempre. É isso. Obrigada, Leandro. Palmas, pessoal. Aplausos.